Bom dia, hoje é sábado e eu vou passar o final de semana fora, eu vou pra casa da tia do Marlin com ele e resolvi gravar pra vocês, são nem 7 horas da manhã, são 5 para 7, eu tô saindo de casa agora pra ir pra lá e tudo que aconteceu de legal eu vou filmando pra vocês, acho que vai ser um final de semana super legal super cool e vocês vão gostar de me acompanhar, beijo, daqui a pouco eu gravo mais a gente acabou de chegar aqui, são 8 e meia da manhã e a gente vai tomar café e depois a gente vai pra piscina aí eu filmo pra vocês hoje, tá bom? Beijo cadê a bolinha, Mel? E aí o ventilador, deixa eu ver se esse ventilador funciona, estamos de barro nesse ventilador no frio, você tá dando... tá calminha a praia cada vez agora são meio dia, né? meio dia, sim então meio dia, a gente já foi pra piscina, a gente já deu uma volta na praia piscina acabou de cair uma fruta uma merda que vai atar a gente, melhor a gente passar rápido e a gente tá voltando pra casa agora, a gente deve ir tomar um banho, almoçar relaxar um pouco relaxar um pouco, que mais tarde a gente vai sair, a gente vai assistir o... 220 volts 220 volts do Paulo Gustavo aí a gente vai descansar um pouco pra poder sair mais tarde, conforme for eu vou gravando pra vocês, tá bom? Beijo! tchau! A gente já almoçou, a gente tomei um banho pra tirar o cloro e tal, aí agora a gente vai descansar um pouquinho, vai relaxar aqui, ver uma TV, ouvir uma música, pra esperar da hora, pra gente sair mais tarde, a gente já tem que pegar o ingresso e tal. se a gente tiver um pouquinho mais cedo e olha como que eu já fiquei vermelhinha já to com a nariz vermelha até arde de fazer assim peguei uma corzinha já rápido isso aqui vai ser uma coisa mais legal pra vocês, tá? Olá, meninas! Bom dia! hoje é domingo, são 10 horas da manhã, acabei de acordar a gente, mais muita gente chegou bem tarde do Paulo Gustavo a gente chegou agora meia noite e pouca, mais noite e meia, eu acho mas foi muito, 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 muito bom a gente riu muito, vale super a pena, sabe? foi muito engraçado, o cara é muito bom, ele é muito sinistro no que ele faz e a gente levantou agora, a gente deve tomar um café talvez depois pra dar uma piscininha e é isso, o clima aqui tá muito gostoso sabe até não vem ser muito bom olha que delícia aqui o quintal tem lugar pra caminhar e tal e é isso, conforme for, vou filmando então vou botando foto pra vocês, tá bom? beijo então, a gente já foi pra piscina, como eu falei de manhã tava um sol escaldante da parte mas foi bom, já tô cheia de marquinhas só posso falar que eu não volto branca das férias e é isso, a gente deu uma saída aqui agora pra comprar algumas coisas pro almoço a gente vai almoçar não sei mais o que a gente vai fazer o que mais a gente vai fazer? acho que a gente vai ficar descansando é, porque mais tarde a gente vai ter que enfrentar a ralação que é voltar pro subúrguer é isso aí acabou o final de semana, né? a gente deve descansar, assistir TV, ouvir uma música, sei lá já comecei o jogo 2 na NFL, que hoje é final yeah e é isso, qualquer coisa mais legal, filmo pra vocês beijo e aí e aí e aí e aí e aí